A Família Liga Igor falando e hoje a gente vai revisar aqui os ciclos do Bitcoin, vamos ver aqui então em que estágio a gente está na métrica de risco, onde então eu baseio toda a minha estratégia e vamos ver alguns indicadores aqui também de ciclos do Bitcoin. Então já deixe seu like, ative a notificação e também não deixe de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdos exclusivos por lá todos os dias, não deixe de ver o link na descrição do vídeo. Vou começar aqui então mostrando aqui onde eu baseio então toda a minha estratégia, aqui a gente chega nas famosas métricas de risco, eu explico isso a fundo no nosso curso aqui, o programa da Liga O Plano B, então você está tendo aí um spoiler praticamente do que você vai encontrar lá, aqui a gente tem diversos modelos de ciclos do Bitcoin e aí a gente chega aqui tirando uma confluência entre todos eles ou uma média digamos assim entre todos eles, a gente está atualmente aqui 10 de fevereiro a 14, então de 0 a 100 estamos a 14, por isso estamos aqui com essa razão azul aqui embaixo que é justamente o que mede. Primeira coisa que a gente nota nesse modelo é que realmente como novamente a métrica de risco, se você utiliza uma métrica de risco aqui com todos esses indicadores, como realmente novamente ela foi muito precisa. Se a gente pegar os fundos de bear market, a gente teve 1 lá, literalmente de 0 a 100, a gente teve 1 no primeiro bear market, isso aqui é uma precisão incrível, a gente teve aqui no segundo bear market 2019, 2, também uma precisão incrível, e se a gente der um zoom aqui para a gente ver quanto a gente chegou de fato nesse ciclo, vocês vão notar que a gente chegou aqui novamente também a 2, então de 0 a 100 a gente chegou no nível 2 aqui da métrica de risco, isso realmente é uma precisão incrível, obviamente que não estamos mais lá, a gente já deu uma recuperada atualmente, a gente está aqui em 14, então o DCA por intensidade, o dollar cost average por intensidade, ele é todo baseado nessa métrica de risco aqui, que eu explico a fundo no curso, então a gente já notou como a métrica de risco até o momento, ela foi muito apurada de novo, ela foi muito assertiva de novo, ela deu aqui para a gente o fundo atual que a gente viu até o momento, e agora já estamos aqui recuperando em 14, então, ou seja, para quem já fez o curso sabe, até 50 eu vou acumulando, obviamente que com intensidades completamente diferentes, então você tem 5 faixas de acumulação, 0 a 10, 10 a 20, 30 a 40 e também 40 a 50, estamos na segunda faixa aqui, então estamos em 10 e 20, entre 10 e 20, por isso está aqui 14, e vocês notam que a gente está então aqui bem baixo ainda, o início aí de uma nova jornada, por isso eu também venho falando para vocês, para mim é muito claro que está se iniciando uma nova jornada, e uma jornada que não é rápida, mas uma reversão sim para um próximo topo, que a gente provavelmente vai ver lá em 2025, final de 2024. Vamos dar uma olhada aqui nos indicadores, então, a gente pode notar que o indicador, digamos assim, os dois indicadores que estão 0% são o road ratio e também aqui a média móvel de 2 anos, o risco de reserva também está, eu não gosto muito aqui desse indicador, até gosto desse indicador, mas não utilizo muito ele, eu vou até aqui desmarcar, vocês notam que quando a gente desmarca, ele muda aqui também, então você pode escolher aqui os indicadores que você gosta, 100, o risco de reserva vai para 15, e a gente nota então que o road ratio e a média móvel de 2 anos estão em 0, vamos dar uma olhada neles dois então, que são os que mais estão sobrevendidos no momento. Se a gente pegar aqui então a média móvel de 2 anos, vocês notam que o Bitcoin está abaixo da média móvel aqui verde, que é a média móvel de 2 anos, então por isso que ele está 0% aqui, é um indicador que para mim, não é que ele vai te dar o fundo esse indicador, primeiro que não existe indicador mágico, é por isso que a gente tira confluência aqui entre diversos indicadores aqui nesse site, que mais uma vez eu explico a fundo no nosso curso, mas a gente está aqui, então abaixo da média móvel verde, isso está 0%, e esse indicador, ele mede grandes fases de acumulação, é muito claro que a gente tem o preço do Bitcoin, sempre que ele vem abaixo da média móvel verde, são excelentes fases de acumulação para o longo prazo, a gente já está vivendo isso desde junho do ano passado, só que o que as pessoas também não percebem, é que essas grandes fases de acumulação, olhando no macro parece óbvio, mas a gente sente entrar aqui, tem muita volatilidade, o Bitcoin faz uma variação aqui de 50%, 100% aqui, por exemplo, de 3 a 7, 6, ou seja, 100% uma variação, e ainda é uma boa fase de acumulação para o longo prazo, então muita gente fica ali de binóculo e não consegue dar um zoom out, olhar o macro, olhar a história se repetindo novamente, e é isso que está acontecendo para mim, muito claro, ainda estamos aqui em uma excelente fase de acumulação, a média móvel aqui verde, ela encontra aqui, ela se encontra atualmente em 37 mil dólares, então ainda estamos, de certa forma, bem distante aqui dela, e até lá, por esse modelo, vai ser uma boa fase de acumulação, por isso está 0% abaixo da média móvel verde, e agora vamos dar uma olhada aqui no Road Rachel, que também é o outro que está 0%, deixa eu catar aqui o Road Rachel para vocês, aqui está então o Road Rachel, e vocês notam que ele está 0%, porque a gente chega nessa razão amarela, que são as ondas aqui de hold de uma semana, em relação à onda de hold entre um ano e dois anos, ou seja, quanto mais os bitcoins vão maturando em carteira, vão ganhando, vão sendo holdados, mais então essa razão vai caindo, conforme esses bitcoins saem dessa onda aqui, ou de ondas superiores e são gastos, eles vêm aqui para a onda de uma semana, e essa razão vai subindo, por isso que próximo ao topo, a gente tem aqui essa métrica indo lá em cima, sempre entrando nessa caixa vermelha, no último topo não chegou a entrar, chegou apenas a se aproximar, mas aqui é uma métrica também que eu gosto bastante, porque mensura esses bitcoins antigos sendo gastos no presente, e a gente vai notar que está 0%, porque a gente volta aqui para a caixa verde, então estamos aqui na caixa de acumulação, mais uma vez, é muito improvável que você vá cravar fundo, não tente cravar o fundo, identifique boas fases de acumulação, tem uma estratégia bem definida, e vai acumulando em dólar cost average, a minha é dólar cost average por intensidade, como vocês sabem, então voltamos para a caixa verde aqui, no road ratio, e por isso estamos com 0% também, esses são os dois indicadores mais sobrevendidos, então, do mercado atualmente, nos ciclos do bitcoin que eu utilizo, e a gente vai ver também, o que está mais sobrecomprado, digamos assim, que é o Nupal, ele dá aqui então, para a gente, uma perspectiva de lucro e prejuízo no mercado, já já a gente vai ver ele também, junto aqui com o pool multiple, que dá uma perspectiva do ciclo, na visão dos mineradores, então vimos os dois sobrevendidos, vamos ver aqui os dois sobrecomprados, mas antes uma pausa rápido, se você tem interesse de negociar a criptoativa, aqui no canal, a gente indica a Bybit, que está aqui com uma super promoção, abriu conta pelo nosso link, depositou pelo menos 50 dólares, ganhou 15 dólares para trade, o link está na descrição do vídeo, e a SportsBets.io, nossa parceira aqui, de apostas descentralizadas, você que gosta desse entretenimento, é só conectar essa MetaMask, aqui, e começar a brincar, vamos ver então, os dois modelos, mais sobrecomprados, o pool multiple aqui, e também, o Nupal, a gente vê aqui, esses indicadores, no look into Bitcoin, beleza, eu estou dando aqui, já diversos spoilers, aqui para vocês, do que eu explico, obviamente, mais a fundo, aí no nosso programa, da liga, o plano B, vamos achar aqui, então, aqui a gente tem o Nupal, vou até fechar aqui, essas abas logo, eu vou abrir aqui, o Nupal, e também, vou pegar aqui, o pool multiple, e a gente vai chegar aqui, então, nesses dois indicadores, que são os mais sobrecomprados, a gente nota aqui, que no pool multiple, que dá essa perspectiva do ciclo, em uma visão aqui, dos mineradores, uma perspectiva aqui, do ciclo, pelos mineradores, e a gente nota, que essa razão, já saiu da caixa verde, a interpretação, é muito simples, sempre que está aqui, na caixa verde, é sobre vendido, e aqui na caixa vermelha, é sobre comprado, dessa forma, a gente tem os ciclos, aqui por esse indicador, notem realmente, os topos, sempre são dentro, da caixa vermelha, e os fundos, dentro da caixa verde, a gente já saiu aqui, dentro dessa caixa verde, aqui, e isso, então, faz com que esse seja, aqui, o indicador, mais sobrecomprado, atualmente, e é por isso, que é tão necessário, que a gente sempre, tire confluência, entre os indicadores, porque se você olhar, esse aqui, ele já está aqui, quase na metade, de uma jornada, da caixa verde, para a caixa vermelha, enquanto se você olhar, esse aqui, por exemplo, ainda estamos abaixo, da média móvel verde, que foi o que eu expliquei, para vocês, no início do vídeo, então, a confluência, ela tem que ser tirada, e é por isso, que a gente chega, na métrica de risco, através de vários indicadores, e não um só, o outro, que está mais sobrecomprado, também, aqui, é o Nupal, que dá, a gente chega, no Nupal, aqui, por essa fórmula, aqui, de Market Cap, Realized Cap, então, ele é bastante interessante, aqui, para a gente, para a gente, conseguir ver também, enquanto o mercado, está no lucro, está no prejuízo, a gente passou muito tempo, abaixo de 0%, aqui, desde junho, praticamente, até janeiro, até esse ano, a gente nota, então, que foram seis meses, praticamente, aqui, no nível mais sobrecomprado, a maior parte, aqui, do mercado, no prejuízo, assim como, os últimos Bear Market, que vocês notam, que essa razão, ela fica, totalmente, aqui, imersa, na caixa verde, abaixo de 0%, a gente volta, aqui, ao primeiro estágio, desse indicador, voltamos, aqui, nessa faixa branca, a gente nota, então, que a gente caminha, e sai, aqui, da zona, completamente, sobrevendida, chamada de capitulação, então, esses dois, são os indicadores, mais sobrecomprados, e mais uma vez, é por isso, que a gente precisa, tirar aqui, a média, para a gente chegar, na métrica de risco, atualmente, se a gente incluir, aqui, o risco de reserva, a gente está em 14, isso aqui, então, ele me dá, várias possibilidades, como, eu vou explicar, rapidamente, no macro, se você quiser se aprofundar, a gente vai lançar, novos módulos, do curso, semana que vem, com super desconto, não perde tempo, a gente chega aqui, como é que é, baseada uma estratégia, dollar cost average, por intensidade, vocês já entenderam, como eu chego, na métrica de risco, essa métrica de risco, aqui, ela me dá, várias possibilidades, de intensidade, então, eu vou trabalhando, ali, o dollar cost average, com a intensidade, do momento atual, que eu entendo, ser a melhor, e isso vai me dando, também, vai me possibilitando, ter caixa, porque, justamente, essa intensidade, ela vai acumulando caixa, então, mais ou menos, isso, explicando bem, superficialmente, então, é bem interessante, ver mais uma vez, que a métrica de risco, ela, praticamente, aqui, foi totalmente, apurada, chegou a 2, aqui, realmente, no fundo, então, mais uma vez, funcionou, aqui, a gente viu, uma ótima zona, aqui, realmente, quando essa métrica de risco, estava de 0 a 10, para a gente, acumular, então, se você gostou do vídeo de hoje, deixa o like, ativa a notificação, não deixa de ver nosso clube de membros, o link está na descrição do vídeo, a gente tem conteúdo exclusivo por lá, todos os dias, e para fechar, não sou conselheiro financeiro, nem estou aqui, para fazer você gostar de Bitcoin, afinal, de quando você não gosta de Bitcoin, o Alessandro, meu nome é Newton, todos, ótimo dia, e até amanhã.